Demonstrar amor ao próximo não é só uma questão de palavras, mas de atitude. Foi com esse pensamento que a Igreja Adventista resolveu promover uma campanha para doação de sangue, a qual conseguiu reunir dezenas de pessoas em pró desse objetivo. Esse projeto realmente está na nona edição, desde 2010. E de 2010 para cá a gente já conseguiu uma grande demanda com relação a doadores, com relação às coletas que a gente vem fazendo ao longo desses anos. E é uma satisfação muito grande realizar esse projeto, porque a gente sabe que está ajudando muitas vidas, muitas pessoas, muitos jovens, que necessitam desse sangue para sobreviver. Então nós que sempre estamos empenhados, e claro, junto com os patrocinadores, pessoas que sempre estão ajudando. E esse projeto vem para isso, para ajudar as pessoas. E tem aqueles que às vezes não doam, mas vão em busca de pessoas que doam, porque sabem que há uma necessidade de sangue no município. O projeto Vida por Vidas deu início na manhã desta sexta-feira, dia 13, onde aproximadamente 200 voluntários participarão da ação de doação, que segue até o dia 14 de setembro. A igreja Adventista é uma igreja popular, porque no momento, pela primeira vez, eu estou adoando sangue, né? Então realmente tem muitas e várias pessoas que precisam. Então o adoamento de sangue é um momento de salvar muitas vidas das pessoas que precisam. Em primeiro lugar, para quem tem conhecimento a Deus e gostaria de adoar, né? E em primeiro lugar, que cada um de nós precisamos de salvar algumas vidas. Para o jovem Júlio César, essa foi uma experiência maravilhosa, visto que além de aprendizado pessoal, ele e os demais participantes puderam contribuir para salvar a vida de várias pessoas. É importante porque, pela conscientização, né? Que nós sabemos que, dando uma bolsa de sangue, você pode estar contribuindo até para salvar quatro vidas, né? E isso é importante. Nós sabemos que, no mundo que nós vivemos hoje, é que nós precisamos de esperança, né? E tem muitas pessoas aí em hospitais, em vários outros lugares, que estão necessitando de uma bolsa de sangue para poder continuar, passar mais um dia de vida. Então é importante, pela solidariedade, a importância de estar podendo, de alguma forma, contribuir para que outra pessoa possa também viver e viver melhor. O projeto teve o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o apoio do Centro de Hematologia do Maranhão, Emomar. Olha, esse projeto é um projeto de muita importância para o Emomar, porque através desse projeto é que aumenta o estoque de sangue do Emomar. E nós temos que agradecer à Igreja Adventista, por nós estarmos mais um ano aqui, fazendo essa grande coleta de sangue. Não só aqui em Itapecuru, como em outros municípios, também na capital. Nós agradecemos e queremos firmar novamente para o ano essa parceria. Para potencializar a doação de sangue, a Câmara Municipal dos Vereadores de Itapecuru Mirim também cedeu o espaço para acolher os doadores e profissionais de saúde. Hoje nós estamos aqui, junto com a Igreja Adventista, nessa campanha de doação de sangue, vidas por vidas. E também nós, do CTA Itapecuru, nós estamos aproveitando também a oportunidade para divulgar o nosso trabalho de conscientização contra as doenças sexualmente transmissíveis, ou melhor, as infecções sexualmente transmissíveis, HIV, hepatite B e hepatite C. E nós montamos um estande justamente com panfletos, com folders, com preservativos, lubrificantes, para conscientizar também a população quanto à necessidade da prevenção contra essas infecções, que a cada dia acometem mais pessoas. São infecções que precisam ser prevenidas, precisam ser conhecidas e precisam ser tratadas. E hoje, nesse evento aqui, nada mais que importante casar as duas situações de prevenção e também de doação, doando sangue, e assim doando vida, ajudando outras pessoas que estão precisando, no início de um hospital, dessa parte de um pouco de sangue, somente um pouco de sangue, para poder voltar a viver.